Eram 7h30 da manhã quando o Thalisson da Silva Reis, de apenas 13 anos, deu de cara com a morte. Nesta rua, no Parque Eliana, zona sul da capital, Thalisson cruzou com três desafetos. Dois estavam armados com revólver calibre .38. O adolescente correu fugindo das balas. Sete tiros foram disparados. Um acertou a vítima na cabeça, que teve morte imediata. Embora muito jovem, Thalisson já era um velho conhecido da polícia. Ele rivalizava com um grupo, uma gangue do Morro do Diabão, na região da Vila Irmã Dulce. O crime chamou a atenção de populares. Dona Maria José veio de longe saber do acontecido. Ela também perdeu um filho para o crime juvenil. Quantos anos ele tinha? Ele ia completar 24. Com quanto tempo que ele foi assassinado? Completou um ano já, que ele morreu. A polícia militar isolou a área e a homicídios entrou em ação. A PM já conseguiu até fotos dos acusados. Tem testemunhas aqui que chegaram a ver os elementos e já vão passar essas informações aqui para o pessoal do homicídios para eles fazerem todo esse trabalho de investigação. Tchau. Tchau.